Por mais que tu tenha uma boa relação, negócio é negócio, né? E aí, tu deixa consignado? Se a pessoa tem outra marca de bijuteria ainda na loja, é mais complicado. A gente passou uma vez por uma situação que, por exemplo, a gente deixava consignado e a outra marca ela comprava. E aí, quando a gente chegou na loja, a marca que ela comprava estava na vitrine, toda exposta. E a marca que a gente... e a nossa marca estava guardada, entende? Estava numa caixinha, eu acho. Estava numa caixinha, tipo assim... A gente ficou muito frustrada. Ó, que triste, porque o que acontece? Ela quer vender o que ela pagou, entende? O que ela tem boleto pra pagar. É, porque assim, aquela conta ali, ela tem que pagar. O teu se vender, pô, se não vender, tudo bem também. Porque tu vai chegar ali, vai pegar, não vai receber nada e acabou, sabe? Então, o teu produto acaba não sendo valorizado na loja. Lógico, tem gente que trabalha de outra maneira, tem, mas não é a maioria. E tem que entender que o lojista, ele precisa performar, ele precisa ganhar dinheiro também. E ele tem, ele vai vender o produto que ele já pagou.